Um clone é um organismo vivo que compartilha a mesma informação genética que outro organismo. Um ser vivo que produz sua prole sozinho, sem o envolvimento de outro indivíduo, está na verdade produzindo clones. Essa é a chamada reprodução assexuada. As bactérias são um exemplo disso. Elas se reproduzem simplesmente se dividindo em duas, e as células filhas resultantes compartilham o mesmo DNA. Alguns insetos também podem se reproduzir assexuadamente, através da parte de anogênese, e nesse caso, toda a prole são clones da mãe. Plantas também podem gerar clones. Se você já cortou uma parte de uma planta e a cultivou, então você já fez um clone. Também é possível utilizar bactérias e vírus para replicar e clonar sequências individuais de DNA, e isso é conhecido como clonagem de DNA. Mas quando ouvimos falar em clones, logo pensamos em animais idênticos gerados em laboratório. Nascida em 1996, a ovelha Dolly não foi o primeiro animal a ser clonado. Pesquisas sobre clonagem já aconteciam desde meados do século XX. Vários clones foram produzidos em laboratório antes da Dolly, incluindo rãs, ratos e vacas. Eles haviam sido clonados a partir de DNA de embriões, mas ela foi o primeiro exemplo de clonagem bem-sucedida de um mamífero a partir de uma célula adulta. A ovelha Dolly foi criada usando um método de clonagem chamado transferência nuclear de células somáticas. Para criá-la, a equipe do Instituto Rosley isolou células do úlbre de uma ovelha de 6 anos de idade, Prenha. Para impedir que essas células se dividissem, os pesquisadores a privaram de nutrientes por uma semana. Em resposta, as células entraram em um estado que parecia uma hibernação profunda. Os pesquisadores, incluindo Ian Wilmot, removeram o núcleo de um oócito coletado de uma ovelha Scottish Blackface, deixando o citoplasma circundante intacto. Em seguida, eles colocaram o oócito ao lado do núcleo da célula mamária doadora quiescente e aplicaram pulsos suaves de eletricidade. Esses pulsos levaram o oócito a se fusionar com o novo núcleo. Como 99,9% do DNA da célula está contido no núcleo como DNA cromossômico, com o restante 0,1% do DNA encontrado nas mitocôndrias, o animal resultante compartilharia quase que exatamente o mesmo DNA que a célula doadora original. Uma semana depois, o embrião foi implantado no útero de uma ovelha receptora Scottish Blackface. O rosto branco de Dolly foi um dos primeiros sinais de que ela era um clone, porque se ela estivesse geneticamente relacionada com a sua mãe receptora ou com a fêmea que doou o oócito, ela teria o rosto negro. Já a doadora do núcleo vindo da célula mamária tinha o rosto branco. Não foi fácil conseguir um clone como a Dolly. De 277 tentativas, os pesquisadores produziram apenas 29 embriões, que sobreviveram mais de 6 dias. Desses, todos morreram antes do nascimento, exceto a Dolly. Como o DNA da Dolly veio de uma ovelha de 6 anos de idade, muito se especulou sobre qual a idade genética da Dolly e se ela envelheceria mais rapidamente do que uma ovelha que não era clone. Quando tinha 1 ano de idade, seu DNA foi examinado e descobriu-se que as porções de proteção do final de seus cromossomos, chamadas de telômeros, eram menores do que as de uma ovelha normal da mesma idade. Os telômeros ficam mais curtos com a idade e é possível que os telômeros da Dolly não tenham sido totalmente renovados durante o processo de clonagem. No entanto, a análise do DNA de outros animais clones mostrou comprimentos similares ou até mesmo telômeros maiores que animais normais. Os cientistas ainda não sabem o porquê isso aconteceu com ela. Aos 4 anos de idade, Dolly desenvolveu osteoartrite. Isso poderia ser um sinal de envelhecimento precoce. Por medida de segurança, ela passava muito tempo em um galpão com piso de concreto. Além disso, para poder posar para as fotos, ela recebia muitos petiscos, o que levou a um excesso de peso. Esses dois fatores podem ter contribuído para essa artrite precoce. Ela foi tratada com anti-inflamatórios, mas a causa da artrite não foi descoberta na época. A Dolly teve uma vida saudável até fevereiro de 2003, quando apresentou um quadro de tosse. Uma tomografia computadorizada mostrou tumores crescendo em seus pulmões, e a decisão foi tomada para eutanasiar a Dolly em vez de arriscar seu sofrimento. Os tumores foram causados por um vírus, que atingiu outras ovelhas além da Dolly. Essa condição é muito perigosa para animais que precisam ser mantidos em ambientes fechados. Ela morreu em 14 de fevereiro de 2003, aos 6 anos de idade. Recentemente, estudos da radiografia dos ossos da Dolly e dados sobre a saúde de outras ovelhas clones e ovelhas concebidas naturalmente, demonstraram que a osteoartrite que ela sofria não estava relacionada a envelhecimento precoce ou era resultado da clonagem. Ainda, 4 ovelhas geradas da mesma linhagem celular que a Dolly tiveram um envelhecimento normal. A osteoartrite detectada nesses animais era leve e esperada para a idade delas. Os pesquisadores concluíram que a hipótese de que a clonagem poderia acarretar um envelhecimento precoce, como o aparecimento precoce da osteoartrite, era infundada. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!